Oh, sometimes Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui, pessoal, num servidor que possui um nome um tanto quanto que peculiar. E por incrível que pareça, ele não é um servidor BR, pessoal. Coisas que podem estar vendo aí o chat, está tudo escrito em russo. A mesma coisa aqui no The Bug. É, pessoal, ele é um servidor russo. Eu estava vendo um monte de postagem que o pessoal estava fazendo nesses grupos de Facebook, sabe? De divulgação do servidor de MITADZ. E na hora que eu vi o nome do servidor, eu pensei, pô, é mais um servidor BR, porém ele não possui um Z no final, né? Não é, por exemplo, sei lá, Aparição Z, Blood Z, essas coisas que o pessoal costuma sempre pôr aí no final dos servidores, né? BR, um Z no final. Aí eu vi o servidor escrito FUNK, FUNKDZ. Aí eu pensei, pô, isso não é coisa de BR roe roe, né, cara? Só que daí quando eu entrei no servidor, o pessoal ouvi que é um servidor russo e ele é muito foda. Ele é um servidor de MITADZ Standalone, mano. Só que ele está mais atualizado do que a antiga versão dele, né? Do antigo MITADZ Standalone russo. Mas, então, ele tem um nome bem engraçado, né? Nada contra quem ouve FUNK, até porque tem vários inscritos meus aí que são funkeiros, né, e curtem FUNK. E pra eles, então, eu decidi fazer uma homenagem aí. E vamos lá, solta aí o batidão, produção. Sou foda na 50 mil ou de esculacho de M4 ou de PDW. Ah. Não deixaram terminar o raciocínio. Eu sempre soube que eu não cantava bem, mas... Tinha que fazer isso comigo, cara. Ai. Ai, vamos continuar. Vamos continuar. Que pra funkeiro a gente não dá certo, né? Não é prático. A gente não dá certo. Então, eu vou voltar aqui pra cidade onde a gente foi morto. Ainda bem que a gente nasceu perto, né? E vamos lá. Não deixaram nem eu terminar de cantar o funkzinho que eu fiz pra vocês. Agora eu tô triste. Quase chorei ali, mano. Porra. Queria fazer um negócio diferente ali. Deu até musiquinha dramática quando eu morri. Mas vamos lá. Vamos mostrar o que tem de novo no servidor. Bom, olha só que foda esses gráficos no céu, velho. Ô louco, hein, mano. É muito realístico. A taxa de FPS aqui é perfeita. Eu tô gravando a quase 50 FPS nesse caralho. E vamos lá. Olha só o inventário dessa porra, mano. Encontrei uma banana. Vamos pegar essa banana aqui? Como é que você pega essa banana? Já peguei a banana? Já peguei, ó. E até o bonequinho aqui, ó. Tem uma camiseta do Fake DayZ. Porra, filho da puta. Ah, tu quer... Quer? Quer ser então? Então vamos lá. Acho que foi tu que me matou aquela hora ali, né? Então eu vou revidar agora, seu filho da puta. Fokurniski. Vai tomar no teu cu, frucu. Pronto. Ih, não foi não. Foi com esse cara lá, certeza. Caralho, mano. Matei um cara aqui inocente em vão. Ih, ele tá bugado ainda. Tá vivo? Morre, filho da puta. Eu quero te matar. Acho que ele tinha desmaiado só. Vamos lá. Caralho, esse cara aqui é imortal, hein. É, se mora daqui porque eu sou violento mesmo. Caralho, eu quero pegar tua mochila. Como é que eu pego essa mochila tua aqui? Já peguei? Peguei tua mochila, cara. Ó, agora equipei a mochila. Que foda, mano. Ele tá falando em russo comigo ali, ó. Certo, eu não tô fazendo nenhum hit nele. Porque, porra, deve dar um lagzão pra ele usar. Eu devia estar batendo, tipo, na parede do prédio ali. E pra mim eu tava batendo nele. Vai ver, foi isso que aconteceu. Mas olha só que foda. Apareceu, tipo, eu tenho aqui o meu espaço de slot normal. E quando eu equipei a mochila, ela apareceu nas minhas costas. E apareceu um slot a mais ali. Eita, filha da puta. Ele tem uma pistola. Não atira. Não atira. Eu sou amigo. Eu só fiz isso porque tu tava atirando em mim aquela hora. Quer dizer, melhor. Tá me dando soco, né, mano. E foi tu que me matou aqui mesmo, né. Você desgraçado com essa pistola, filha da puta aí. Caralho. Eu tô perdendo sangue, eu acho, hein, galera. Tô com 9 mil ali, ó. 8 mil e 900 agora. Vamos torcer pra que tenha um hospitalzinho aqui na frente, véi. E esse vidro aqui, ele é muito foda, mano. Meu Deus do céu. Eu não conheço nada do server. Tô aprendendo tudo com vocês aqui agora. Mas parece que o filho da puta que pare de me seguir aí. Porque, porra, ele tá perdendo sangue mesmo, hein. Ele tá perdendo sangue. Ah, eu tenho embandagem ali, ó. Ele tá esperando eu ficar paradinho pra ele matar esse viado do caralho. Mas eu vou usar rapidinho aqui, ó. Eita, vai me matar agora, quer ver? Ah, não me matou. Mas ele tá sangrando também. Esse viado aí. Acho que aqueles meus socos então deram certo, hein. E eu pensando que não tinha dado. Ali tem uns um bichão na parede. Vamos ver. Vamos pegar mais uma bandagem aqui agora. Porque a gente teve que usar aquela ali. E o foda é que o negócio tem o russo, né, mano. Então, o negócio é foda. De entender. Ô, filho da puta. Esse cara aqui, ele é muito de lua, cara. Ô, louco. Não, atira em mim, mano. Sei que a gente teve nossa desavença ali antes. Mas eu bati em ti por alguma razão, né, cara. Eu tinha me matado no começo do meu vídeo. Porra. Desgraçado. E quebrou minha perna agora também. Agora, não. Agora vamos lá. Virou pis só essa porra. Vem cá que eu vou descer passo na cabeça agora. Com o pé mesmo. Vem, zumbi. Ajuda aqui a bater nele. Bate, bate, bate. Bate. Ih, sumiu. Aê! Matamos! Ai, acabamos de estacionar o cara aqui, velho. Que foda. Na mão ainda. Bom, vamos ver que merda é essa aqui. Eu não posso usar. Pô, tô com osso quebrado. Aquele viado me fez me quebrar o osso aí, porra. Vamos ver se dá pra comer uma banana aqui. Dá pra comer. Essa banana tá boa, né. Esse cara aqui é bananeiro. Adora uma banana. Acabamos de matar o cara ali no braço mesmo, gente. É violento. Não deixamos pessoa viva não, aí ó. Tentou agredir, nós a gente mata. É assim mesmo que tem que ser. Acho que aquilo ali é um antirrelógio que apareceu na tela em azul ali. Negócio escrito de um jeito muito escroto. E pelo visto, a comida aqui também recupera a vida, né, mano. Agora eu tô com 7 mil de blanda ali. Bom, vamos ver o que porra é essa aqui. Se eu posso usar também. O zumbi fazendo um parkour ali, ó. Tá em cima da grade. Pô, mas o foda é que o cara me quebrou. A perna agora. Eu quero ver eu andar, cara. Vai ficar foda agora. Não posso correr. Tem um hospital muito longe daqui, que é só numa cidade lá, né. Sanf e erro. O negócio tá tenso. Esse aqui acho que é um painkiller. Vamos ver se a gente pode usar. É a morfina que a gente precisa mesmo. Bom, pessoal. Eu acho que esse vídeo aqui vai ficando por aqui, tá. Nesse vídeo eu só queria apresentar pra vocês aqui um pouquinho desse servidor. Foi até um pouco mais legal do que eu previa. Foi bem engraçado até esse começo, esse primeiro vídeo. E eu tô pensando em fazer uma série aqui, porque é um servidor muito promissor. Tem muitas novidades, como vocês puderam ver aí. Muita coisa legal. Que merece ser gravada, né. E merece uma série em especial. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, por favor, não se esqueçam de avaliar ele aí, deixando o seu joinha. E, se caso queira me ajudar ainda mais, adicione os vídeos... Ou melhor, o vídeo aos favoritos. Encontrei aqui agora uma morfina. Ainda bem, agora não vou ficar mais manco. E, pelo visto, tem até uma... Esse aqui tá invisível? Não, não tá invisível não. É uma armadilha de urso, mano. Tem até lenha... Ó, fruta. Acho que aquelas frutas estão estragadas. Acho que isso aqui é uma batata, de certo. Sei lá, isso daqui é uma laranja estragada. Eu vou tentando aprender uns negócios aqui, tá. E, daí, no próximo vídeo aí, que eu gravar, eu vou ensinar pra vocês o que eu aprendi. Beleza? Então, é isso daí. Valeu, falou. Até mais. Um grande abraço a todos. Não se esqueçam também de baixar aí o aplicativo do canal, que avisa a vocês pelo Mozilla Firefox ou pelo Google Chrome. Assim, quando um vídeo novo sai. Tá? Muito obrigado a todos. Até mais. E fui! Pois é, pessoal. Agora tá na hora dos salves. Então, vamos lá. Um salve aí pro Matheus Lima. Emanuel Pedro. Nayet Che. Arthur Silva. Douglas Moraes. Marcel Vieira. Rui Becker. Kevin Walker. João Pedro Rezende. Antônio César. Adalécio Moura. Yuri Matheus. Pablo Radke. Noiado Gamer. Guilherme Tormena. Joel Júnior. Endel Perpétuo. Igor Silva. Emanuel Santana. João Hendrik. Marcel Vieira. Daniel Martins. E Henrique Santos.